Há duas ou três coisas que eu gostaria, a título de reflexão, de fazer aqui. Em primeiro lugar, dizer que esta questão do Orçamento Participativo, que nós vamos aqui ouvir esta tarde, nasceu, pelo menos em Portugal, com um pouco mais de consistência, em termos de disseminação do que é esta metodologia de um projeto que é o Orçamento Participativo Portugal, que eu, por outras guerras, fiz parte, juntamente com o Giovanni, que é do Centro de Estudos Sociais, e o Nelson Dias da Associação Inloco. O Giovanni é um arquiteto e com doutorado em Planeamento e é consultor, basicamente, no mundo inteiro sobre estas matérias. O Nelson Dias fez tese de mestrado em Orçamentos Participativos e é consultor, ainda não no mundo inteiro, mas a breve trecho, obviamente, ou provavelmente será, e já está lá perto. Bom, isto para dizer que este não é um fenómeno só português, não é só um fenómeno europeu, sobretudo o Orçamento Participativo nasceu em Porto Alegre e disseminou-se também pela América Latina, entrou na Europa e há, acho que já está nos cinco continentes, não sei se já chegou à Oceania, e já chegou à Oceania. Portanto, está absolutamente disseminado pelos cinco continentes. De onde nós não estamos aqui a inventar a roda, estamos, por um lado, a procurar prestar um serviço, se calhar é arrogante dizê-lo, mas um serviço é uma melhor democracia. E faz todo o sentido discutir isso com uma juventude partidária e com a juventude socialista, cuja matriz sempre foi de estimular a participação em todos os órgãos onde têm assento. E, portanto, nada melhor que neste Fórum para o começar a fazer. A minha primeira reflexão ia, precisamente, beber um pouco de uma reflexão que foi feita pelo nosso, agora, cabeça de lista às europeias, pelo professor Vital Moreira, numa recente palestra que tive a ocasião de assistir, que referia que, nas eleições autárquicas que vamos agora enfrentar, que os autarcas do PS, nos seus programas de ação política, deviam, transversalmente, aprovar, enfim, aprovar um código de conduta de bom governo. Isto tudo para recuperar um pouco daquela ideia da ética republicana e da transparência da coisa pública na ação política. E isso faz todo o sentido neste contexto da participação. Quer dizer, não chega a apresentar as contas como agora é legalmente imposto, colocá-las num site. A ideia não é essa. A ideia é apresentar boas contas. É explicar aquilo que se fez, porque é que as coisas acontecem de uma determinada forma e não acontecem de outra, por forma a que as pessoas possam conscientemente avaliar do trabalho e do uso que é dado à coisa pública. Mas, para isso, é preciso uma coisa fundamental. É preciso que as pessoas compreendam aquilo que se lhes está transmitido. Porque todos nós temos a consciência e temos tido, seguramente, a experiência de que, especialmente nas autarquias, porque se trata, sobretudo, mais de autarquias do governo local que aqui estamos a tratar, que a tecnicidade do discurso, por vezes, é desmobilizadora em relação à compreensão que devemos ter sobre estas matérias. E, portanto, isto para chegar a um ponto, é que essa corresponsabilização dos eleitos e dos eleitores em compreender exatamente aquilo que se está a passar no seu contexto só pode ser possível se todos tiverem o mesmo grau de conhecimento, ou um grau de conhecimento aproximado. Possam ter um espírito efetivamente crítico sobre aquilo que é apresentado. E isto surge, agora, uma palavra que eu não tenho muita simpatia por ela, que é accountability, que, no fundo, quer dizer responsabilidade. E essa responsabilidade advém, na minha perspectiva, da participação das pessoas na vida, enfim, da sua Câmara Municipal, da sua Junta de Freguesia, por forma a terem a capacidade de poder avaliar o trabalho que está, enfim, que vem sendo desenvolvido ao longo dos mandatos. E, por isso, me parece que apostar em metodologias de participação, de facto, leva-nos para uma melhor democracia. Isto porquê? Porque, obviamente, que ninguém é dono das decisões que toma. Ou melhor, isto dito de outra forma, as decisões são tão mais racionais ou racionalizadas se pudermos chegar a elas de forma partilhada, sem elas serem impostas. E isso é uma mais-valia para o bem comum, para que elas possam efetivamente chegar e as pessoas compreenderem porque é que as coisas acontecem de determinada forma. E isto também vem numa linha de alteração de alguns paradigmas dos governos locais. Não só pelos fenómenos da descentralização de competências, mas, sobretudo, por um novo paradigma, diria desta forma, de encarar aquilo que é a governação local, que se reveste hoje em dia de uma maior complexidade, que se reveste hoje em dia de quadros legais muito mais apertados, mas que, se calhar, depois também deixam margem para questões menos claras e menos perceptíveis aos olhos dos cidadãos e dos eleitores. E, portanto, o grau de exigência tem que ser, obviamente, muito mais acentuado. O orçamento participativo que vocês aqui vão hoje ouvir, eu costumo dizer isto, tem mais sobre questões de participação do que sobre questões de orçamento. As questões orçamentais, porventura, na vida autárquica, são aquelas que são mais complexas, têm regras muito mais apertadas, os quadros legais são muito mais promenorizados, enfim, desmobilizam muito mais a tentativa de os poder conhecer, não é? E, portanto, quando nós falamos de orçamento participativo, estamos a falar em pequenas parcelas do orçamento que são colocadas à discussão por forma a que as pessoas possam, isto dito de uma maneira muito simplista, escolher e optar em que sentido é que vão utilizar esse dinheiro. Gostaria de dizer outra coisa. Este fenómeno do orçamento participativo não deve ser só uma inscrição que fica bem nos programas de ação política que o PS vai desenvolver a partir de agora. Em Starreja já começamos. Porque temos que ter consciência de uma coisa. Quem fizer uma aposta na implementação do orçamento participativo tem que ter consciência que tem que perder muito tempo com isso, que tem que ter muita paciência, que tem que aplicar a metodologia de uma forma muito consistente, porque é um trabalho ao longo do ano, é um processo que se inicia com um ano de antecedência, em algumas situações com mais tempo, quando eles estão a ser implementados da primeira vez, e pela experiência que eles próprios vos vão transmitir, no início se calhar até não convém que sejamos muito ambiciosos na forma como vamos fazer, porque este deve ser um tipo de metodologia que deve dar passos curtos mas seguros, sob pena de eventualmente o esforço poder cair por terra. de onde não é uma receita fácil para pôr as pessoas todas numa sala a discutir o que é que se vai fazer. Não, tem que ser muito mais ambicioso com isso e sobretudo tem que ter uma coisa que é absolutamente fundamental, que é a liderança política. Se a liderança política não existir, o orçamento participativo não arranca e se arrancar morre de seguida. As experiências são inúmeras, eu posso-vos dizer a título de exemplo, eu sou vereador na Câmara da Aveiro e um conjunto de funcionários e bem, decidiram apresentar politicamente esta proposta, ela não teve qualquer tipo de eco junto do elenco político da Câmara e é evidente que o orçamento participativo ainda não saiu do papel. E portanto isto tem que, isto para nós percebermos do que estamos a falar, tem que haver vontade e liderança política clara.